E aí galera, estou aqui no Congresso Nacional na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV para saber como nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o nosso país. Eu sou a Sara, da cidade de Ceilândia, estou aqui diretamente de Brasília e estou ligada na TV Câmara, que é ligada em tudo que importa.